Qual é o mínimo múltiplo comum, abreviado por MMC, de 15, 6 e 10? O mínimo múltiplo comum é exatamente o que o nome indica, o mínimo múltiplo comum destes números. Vamos resolver o exercício. Para isso, vamos pensar nos diferentes múltiplos de 15, 6 e 10. Depois, encontramos o mínimo múltiplo, ou o menor múltiplo, comum a estes três números. Vamos ver os múltiplos de 15. 1 vezes 15 é 15, 2 vezes 15 é 30. Se adicionarmos mais 15, dá 45. Se adicionarmos mais 15, dá 60. Se adicionarmos mais 15, dá 75. Se adicionarmos mais 15, dá 90. Se adicionarmos mais 15, dá 105. Se nenhum destes números for múltiplo comum destes dois, teremos de encontrar ainda mais múltiplos. Mas, por agora, paramos por aqui. Estes são os múltiplos de 15 até 105. Como é evidente, podemos encontrar ainda mais múltiplos. Podemos encontrar ainda mais. Podemos agora calcular os múltiplos de 6. Passemos aos múltiplos de 6. 60 parece um número interessante, porque é múltiplo comum de 15 e 6. Embora já tenhamos dois múltiplos comuns. Temos um 30 aqui e outro aqui. E temos um 60 aqui e outro aqui. Portanto, o mínimo múltiplo comum, se só nos interessasse o mínimo múltiplo comum de 15 e 6, diríamos que é 30. Vou escrever. É uma espécie de passo intermédio. O MMC de 15 e 6, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que tem em comum. Podemos ver aqui. 15 vezes 2 é 30. E 6 vezes 5 também é 30. Não há dúvida de que é um múltiplo comum. E é o menor dos múltiplos comuns. 60 também é um múltiplo comum, mas é maior. Este é o mínimo múltiplo comum. É 30. Ainda não vimos o 10. Vamos fazer isso, então. Já devem estar a ver o resultado disto. Vejamos os múltiplos de 10. São 10, 20, 30, 40. Bom, e já chega. Já chegámos ao 30. 30 é um múltiplo comum de 15 e 6. Além disso, é o menor múltiplo comum. Então, na verdade, MMC de 15, 6 e 10 é igual a 30. Esta é uma forma de encontrar o mínimo múltiplo. Consiste, literalmente, em ver os múltiplos de cada um dos números e procurar o menor dos múltiplos que têm em comum. Outra forma consiste em decompor cada um destes números em fatores primos. O mínimo múltiplo comum é o número que têm todos os elementos da decomposição em fatores primos destes números e nada mais. Vou mostrar-vos o que quero dizer com isto. Podemos fazer assim ou podemos optar por dizer que 15 é o mesmo que 3 vezes 5. E pronto. Esta é a sua decomposição em fatores primos. 15 é 3 vezes 5. 3 e 5 são números primos. Podemos dizer que 6 é o mesmo que 2 vezes 3. E pronto. Esta é a sua decomposição em fatores primos. 2 e 3 também são primos. Depois, podemos dizer que 10 é o mesmo que 2 vezes 5. 2 e 5 são primos. Por isso, a decomposição está feita. Então, o mínimo múltiplo comum de 15, 6 e 10 tem de ter todos estes fatores primos. Para que isto fique bem claro, o que quer dizer é que, para este número ser divisível por 15, tem de ter pelo menos um 3 e um 5 na sua decomposição em fatores primos. Tem de ter pelo menos um 3 e pelo menos um 5. Ao termos 3 vezes 5 na sua decomposição em fatores primos, garantimos que este número é divisível por 15. Para ser divisível por 6, tem de ter pelo menos um 2 e um 3. Tem de ter um 2 e já temos um 3 aqui. É disso que precisamos. Só precisamos de um 3. Um 2 e um 3. 2 vezes 3 garante que o número é divisível por 6. Quer que isto fique bem claro. Isto é o 15. Depois, para que este número seja divisível por 10, tem de ter pelo menos um 2 e um 5. Tem de ter pelo menos um 2 e um 5. Estes dois números garantem que este número é divisível por 10. Assim, já temos todos. 2 vezes 3 vezes 5 tem todos os fatores primos de 10, 6 e 15. Portanto, este é o mínimo múltiplo comum. Se multiplicarmos este número, obtemos 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Seja como for, espero que ambos os métodos vos tenham feito sentido e tenham percebido porque fazem sentido. O segundo método é um pouco melhor se estivermos a trabalhar com números muito complexos, que nos obriguem a fazer inúmeras multiplicações. Seja como for, ambos os métodos são válidos para encontrarmos o mínimo múltiplo comum. Seja como for, ambos os métodos são válidos para encontrarmos o mínimo múltiplo comum.